Salve, o Conta Mais está no ar e hoje ele é especial, temático, com tudo o que você precisa saber sobre o Corona Voucher. O que é, qual é o valor, quem pode receber, por quanto tempo e o passo a passo para resgatar esse dinheiro. Fica com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal do Invest News, que o Conta Mais já começou. Foi dada a largada para o pagamento da Renda Básica Emergencial, ou Corona Voucher, apelido que já pegou para o benefício. O auxílio de R$ 600 é destinado a trabalhadores informais que estão fora dos programas de assistência social, como o Bolsa Família, e ficaram sem renda devido à crise provocada pela pandemia do coronavírus. Mulheres, que são mães e chefes de família, têm direito a R$ 1.200,00 mensais, mas devem cadastrar o nome do dependente ao fazer a inscrição. O dinheiro será pago em três parcelas, referentes aos meses de abril, maio e junho. Por se tratar de um programa dirigido à população de baixa renda, o acesso é restrito. Tem direito aos R$ 600,00, trabalhadores informais, contribuintes autônomos do INSS e microempreendedores individuais. E também quem já faz parte do Cadastro Único, que reúne famílias de baixa renda. Trabalhadores com carteira assinada, que perderam parte da renda ou tiveram salário suspenso, serão beneficiados por outro programa do governo, voltado para evitar demissões. Ficam também, de fora, quem tem renda familiar de até três salários mínimos, isso é R$ 3.135,00, ou renda pessoal acima de meio salário mínimo, R$ 522,50. O governo usa essa renda de meio salário mínimo, assim como a renda familiar de três mínimos, como linha divisória da pobreza, que dá direito a receber a ajuda. Quem já recebe o Bolsa Família, que em média paga R$ 200,00 por mês, terá o valor automaticamente aumentado para R$ 600,00 por mês. Quem faz parte de outro programa, como o Seguro Desemprego, não tem direito, já que recebe outro benefício. E, por último, também não tem direito quem recebeu rendimentos tributáveis de até R$ 28.529,70 no ano de 2018. A expectativa do governo é que o programa venha a beneficiar 54 milhões de pessoas, das quais 80% devem se inscrever nesta semana. Mas como você consegue solicitar o CoronaValja? Vamos ver o passo a passo. Para conseguir o auxílio, há dois caminhos. Um é entrar na página do programa no site da Caixa Econômica Federal. Dá também para baixar o aplicativo do CoronaValja no Google Play, para Android, e na App Store da Apple, no caso de quem tem um iPhone. O próximo passo é preencher os dados, inclusive do dependente, para as mães que também são chefes de família. É preciso, então, fornecer um código de validação, que é enviado por celular, e informar a conta bancária. Como existe muita gente no Brasil que não tem conta, a Caixa pretende abrir 30 milhões de contas poupança, sem custo. Mas o saque não estará imediatamente disponível nas agências para evitar tumultos. Na primeira fase, o beneficiário pode usar o dinheiro para débitos, como o pagamento de contas. Quem já tem conta bancária terá o valor creditado e poderá sacar normalmente. E como você faz para acompanhar o seu pedido? Você deve voltar ao site ou ao aplicativo. Logo abaixo do espaço para inscrição, existe a opção de acompanhar a sua solicitação. Depois de fornecer o CPF, mais uma vez, vai ser enviado um código de verificação. E, então, é informado se o pedido foi aprovado, recusado ou se ainda está em análise. E quando você vai receber esse dinheiro? Vamos entender o cronograma de pagamento do CoronaVoucher. Olha só, vamos à primeira parcela do CoronaVoucher. Vamos à primeira parcela. Para quem teve o cadastro aprovado na última terça-feira e é correntista da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, o pagamento será agora, nessa quinta-feira, 9 de abril. Já quem tem conta em outros bancos ou não teve a solicitação aprovada na terça, recebe na próxima terça-feira, dia 14 de abril. A segunda parcela, referente ao mês de maio, também será paga este mês de abril e segue um cronograma baseado no mês de nascimento. E, com base nisso, é definida a data de liberação do valor. Olha aí na tela o calendário. Nascidos em janeiro, fevereiro e março recebem no dia 27. Os nascidos em abril, maio ou junho recebem no dia 28. O dia 29 é para os nascidos em julho, agosto e setembro. Quem nasceu em outubro, novembro ou dezembro terá o dinheiro depositado no dia 30. O mesmo vale para a terceira parcela, o pagamento de junho, que será feito em maio, dos dias 26 a 29. Nesse gigantesco programa de ajuda, o Brasil não está sozinho. Vamos entender quais são as iniciativas de resgate, de suporte financeiro, que estão sendo adotadas por outros países. Nos Estados Unidos, cada família afetada pela crise vai receber 1.200 dólares do governo. E as famílias ainda receberão mais 500 dólares por filho pequeno. O seguro-desemprego também foi reforçado em 600 dólares e passou a incluir os trabalhadores freelancers, informais e os motoristas que trabalham para aplicativos como Uber e Lyft. O Reino Unido também adotou o programa de resgate das famílias de menor renda. Por lá, o governo paga 80% dos salários, até 2.500 libras, equivalente a 16 mil reais. Além disso, os impostos foram adiados para autônomos e freelancers. Outros países adotaram programas ainda mais abrangentes. Na Dinamarca, por exemplo, o governo paga 100% dos salários para que as empresas não precisem demitir. Esse teto é limitado a 17 mil reais. Na Suécia, o percentual é quase esse. Para evitar uma onda de demissões, o governo banca 90% dos salários. Na Itália, a ajuda é de 500 euros, 2.850 reais aproximadamente para cada trabalhador. E as demissões estão proibidas. E a Alemanha é um caso especial. O governo já subsidia em condições normais os salários nas empresas em dificuldade. O programa foi criado durante a crise financeira de 2008, nunca foi desativado e com a pandemia bastou ser ampliado. Pronto, agora sim você está por dentro de tudo sobre o Corona Voucher. Muito obrigado pela companhia. Amanhã a gente se encontra de novo aqui no Conta Mais. Tchau!